Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. De presidir as sessões do Tribunal Supremo, enquanto decorrerem as investigações contra a sua gestão, conduzidas pela PGR. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, apenas esta quinta-feira, reuniu-se para avaliar essa deliberação do plenário do Tribunal Supremo. O Conselho Superior está a analisar o conteúdo do documento e as matérias constantes nesse documento para afirir a sua legalidade, legalidade e regularidade do conteúdo do mesmo. Porque, como sabe, os órgãos e as instituições estão sujeitos ao exercício de poderes de acordo com as competências que lhe são conferidas. E é isto que o plenário está a fazer para, em tempo oportuno, se pronunciar. Sem alguma explicação, as conclusões do Conselho Superior da Magistratura Judicial sobre essa matéria, que afeta Joel Leonardo, foram mantidas em segredo. No final da plenária, o porta-voz deste órgão não aceitou falar aos nossos microfones. A eleição de um juiz conselheiro para preencher a vaga deixada por Idzaldina Gamboa no Tribunal de Contas também foi tratada nesta plenária do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que reuniu-se no Tribunal Supremo e não na sua sede, contigo ao antigo Palácio da Assembleia Nacional.